Dias de Nietzsche em Turim Dias de Nietzsche em Turim, do diretor Júlio Bressani, é um filme que, na minha opinião, merece muito mais mérito do que parece ter obtido, pelo menos aqui no Brasil. O filme fala sobre o colapso do Nietzsche em Turim. Se você conhece a história do Nietzsche, da vida dele, você deve lembrar que, mais ou menos, quando ele estava começando a ganhar alguma fama, embora ele passou a vida inteira muito pouco reconhecido pela sua obra, só foi ser reconhecido 40, mais ou menos, 40 anos depois. Demorou muito para obter a fama que ele tem hoje em dia como filósofo, passou por muitas controvérsias também, o nazismo se apropriou da filosofia dele, mas enfim. Mais ou menos, no final do século XIX, no ano de 89, no começo de 1889, Nietzsche estava em Turim, e ele estava começando a obter algum reconhecimento ao redor da Europa, correspondendo com algumas pessoas, e foi lá que ele escreveu três obras muito importantes, o anticristo, o crepúsculo dos ídolos, o caso Wagner, e foi um período de muita produtividade, onde Nietzsche também esteve muito feliz e escreve muito bem sobre a cidade de Turim. E o Bressani vai filmar, baseado numa pesquisa da roteirista Rosa Dias, que é, se eu não me engano, a esposa do diretor, ele vai filmar esses dias de Nietzsche em Turim. Mas o legal é que, ao contrário de outros filmes sobre a vida do Nietzsche, como Além do Bem e do Mal, que, na minha opinião, é uma distorção terrível da personalidade do Nietzsche, transforma ele num hedonista cínico que não tem nada a ver. Esse é um filme italiano, dos anos 70, que pra mim é o pior de todos. Tem também outros, como Quando Nietzsche chorou, que é a adaptação de um romance fictício que envolve Nietzsche. de todos esses filmes, o que eu acho que consegue ser mais fiel ao Nietzsche, não só com relação à personalidade dele, mas também à filosofia, e indo até além de fazer a filosofia em forma de cinema, é esse filme do Júlio Bressani. O Nietzsche falando português, lançado em 2001. Foi pro Festival de Veneza, foi muito aclamado internacionalmente. No Brasil, eu não sei o quanto ele foi na época, mas eu acredito que menos, por ser um filme pouco acessível, justamente pela sua ousadia formal. Então, como que o Bressani faz esse filme? Além de filmar o ator Fernando Eiras passeando pelos lugares que Nietzsche passeou, lendo com o monólogo, que é um fluxo ao longo do filme inteiro, essas obras e cartas que o Nietzsche escreveu no período, ele também faz o que ele chama de tradução intersemiótica. Isso eu descobri fazendo uma pesquisa sobre esse filme, para mim, a monografia da graduação, que eu tenho muito orgulho dela, e eu posso até disponibilizar de alguma forma para você ler, que é Nietzsche e o cinema, onde eu estudo justamente as incorporações cinematográficas do pensamento nietzschiano. Enfim, eu separei aqui um trecho dessa pesquisa que eu fiz, que eu retirei de uma entrevista que o Bressani deu para um site, eu posso botar na descrição também, onde ele explica esse processo e torna o filme talvez um pouco mais acessível para quem não está acostumado com os filmes do Bressani, que são sempre muito ousados formalmente. Então, ele mistura diversas estéticas diferentes no filme, justamente porque ele está querendo evocar pensamentos, essas ideias nietzschianas com a forma do cinema. Não só no conteúdo, não só na história do personagem Nietzsche, mas no próprio filme, como se fosse um artefato nietzschiano. Então, vamos ler um pouco dessa entrevista. Eu queria fazer um pequeno filme sobre um grande tema, mas a questão era ver como fazer desse material cinema, identificar o que, no texto, podia ser transcriado em imagens, traduzido de uma linguagem para outra, intersemioticamente. Busquei os textos que sugerissem um movimento, uma imagem, um conceito. Isso, sim, foi difícil. Escolhi três ideias de Nietzsche. O jogo das perspectivas, o esmaecimento do sujeito e o sentimento do Apolíneo e o Dionisíaco. Trabalhei com esses três núcleos, por exemplo, traduzindo em imagens o conceito da relatividade das verdades, que traduzi com as diferentes texturas da película. Usei sete ou oito texturas diferentes, 35mm, 16mm ampliado, cinescopagem, para traduzir esse conceito. No cinema, de maneira geral, e não apenas em Hollywood, o que se valoriza é o entrecho, a história, o enredo, o plot. Mas isso é apenas uma pequena parte, um ingrediente entre muitos outros do cinema. A tradução intersemiótica se preocupa com o estilo e com sua superação. É uma operação experimental, sem regras, fórmulas, sistemas. Depende da intuição, do sentimento. Isso me aproxima da zona central do prazer do cinema e também da música, da literatura, da dança, de algumas ciências. Traduzir um texto de Guimarães Rosa para o cinema exige que se conheça bem o Rosa, claro, mas exige que se conheça ainda mais a linguagem do cinema. Pois é ali que você vai chegar. Tem que saber como provocar no espectador o que o texto escrito provoca no leitor. Essa aproximação de dois objetos é rara. Cada vez que eu ouvia a Carmen, tinha a impressão ser mais filósofo, melhor filósofo do que normalmente acredito ser, tornando-me tão indulgente, tão feliz, tão indiano, sedentário. Cinco horas sentado. Primeira etapa da santidade. Esta música me parece perfeita. Aproxima-se leve, sutil, com polidez. É amável, não transpira. O que é bom, é leve. Tudo divino se move com pés delicados. Primeira sentença de minha estética. O processo de Orson Welles, por exemplo, é um grande filme e é a tradução que o Welles conseguiu fazer do livro de Kafka, mas com um repertório próprio. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Me faz até pensar nos filmes mais recentes do Godard, como que ele está também comprometido com essa experimentação formal, com essa tradução de ideias, com esse pensamento com a estética cinematográfica, com o que é próprio do cinema. E lendo essa entrevista, depois de ter assistido o filme, o filme se torna... faz muito mais sentido também, certas escolhas que ele fez. Por exemplo, logo no começo, ele já está alternando entre essas diferentes estéticas. Ele faz planos com uma direção de arte muito típica de filmes de época, muito bem trabalhada, uma fotografia até um pouco afetada, nesse sentido, exagerada. faz o Nietzsche caminhando com um plano zenital, de cima para baixo, pegando a cabeça dele, como se fosse uma vista do céu em preto e branco, depois corta para ele, adentrando um beco com a câmera trêmula, parece ser câmera na mão, a imagem pouco focada, e que dura um certo tempo, então pode ser até desagradável para o espectador não acostumado com isso, e, nesse sentido, pouco acessível. Eu concordo, mas é uma experimentação muito valiosa e muito própria, muito original, muito típica de um cineasta que está levando muito a sério o seu tema, que, no caso, é o Nietzsche. Então, isso traduz muito bem, por exemplo, o Dionisíaco, esse contraste entre a imagem perfeita, decorada de filme de época, que é a imagem apolínea, das belas formas, da aparência, e, depois, a imagem dionisíaca, que é a câmera na mão, que é a câmera trêmula, que é o desfoque, enfim, que é a mudança brusca da textura, então, isso tudo é muito interessante, e esse filme, quando eu li isso, ele se tornou muito mais interessante para mim, até como cineasta, para ver como que essas escolhas foram aplicadas no filme, como que ele faz isso que ele está dizendo aqui, como diretor. E, também, se você é um grande fã do Nietzsche, se você acompanha esse canal, você deve ter percebido que eu próprio sou um admirador da obra do Nietzsche, então, vale muito a pena assistir esse filme, porque muitos dos eventos importantes da biografia dele, desse período do colapso, estão no filme, o ator, o Fernando Eiras, embora ele tenha um bigode que me parece ser propositalmente falso, que o Bressani não tem um compromisso com o realismo nesse filme, ele trabalha com o que o Deleuze chama de potência do falso. Todo o ser queria vir a ser palavra, todo o vir a ser, queria comigo aprender a falar. Ah, disse ele, e se um dia ou uma noite, um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão, e dissesse, esta vida, assim como tu a vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez, e ainda inúmeras vezes, e não haverá nela nada de novo. Cada dor, e cada prazer, e cada pensamento e suspiro, tudo, tudo o que há de indizivelmente pequeno e de grande em tua vida, há de te retornar. Tudo, na mesma ordem e sequência. E do mesmo modo, esta aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este instante, e eu próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez, e tu com ela, poeirinha da poeira. Não te lançarias ao chão, e rangerias os dentes, e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim? Ou viver-te alguma vez, um instante descomunal, em que lhe tivesses respondido, tu és um Deus, e nunca ouvi nada mais divino. Se esse pensamento adquirisse poder sobre ti, assim como tu és, ele te transformaria, e talvez te triturasse. Diante de tudo, e de cada coisa, a pergunta, quero isto, ainda uma vez, e ainda inúmeras vezes, pesaria como o mais pesado dos pesos, sobre teu agir. Ahá, era isso a vida? Pois muito bem, outra vez. E como eu disse, se você gosta de Nietzsche, estuda Nietzsche, eu acho que é uma experiência cinematográfica imprescindível, que inclusive está disponível aqui no YouTube. Eu também vou colocar o link para o filme na descrição. Para concluir, esse filme faz uma coisa que eu acho também muito preciosa, que é tentar animar fotos do Nietzsche real. O fotógrafo teve a oportunidade de registrar com uma boa qualidade o Nietzsche já adoecido, doente, demente, e por causa do problema que ele teve, que ele ficou após esse colapso em Turim, quando ele abraça um cavalo no meio da praça e cai, depois ele vai progressivamente perdendo cada vez mais a razão, e fica sob os cuidados da mãe e da irmã, por mais 11 anos, de 89 até 1900. É o Nietzsche real, sendo animado no filme, porque o Bressani pega todas essas fotos e tenta mexer, criar movimentos sutis, piscadas de olhos, movimentos dos membros, de um plano, de uma foto para outra. Então, eu acho que algumas pessoas até podem ficar confusas de tão bem que foi feito esse trabalho e achar que é realmente uma filmagem do Nietzsche. acontece essa confusão aqui no YouTube porque tem clipes que são só essa parte final do filme, que são essas fotos animadas. Vale muito a pena assistir por isso também. Na música, eles escolheram composições do próprio Nietzsche, porque Nietzsche também foi um compositor, foi um pianista, ele amava o piano e é interessante como que eles incorporam essas músicas no filme também. Sem falar, claro, eu vou ficar redundante aqui, mas como que, como bem ele retrata o que a gente tem de relatos e de descrições da personalidade do Nietzsche, da personalidade cortês, tímida, ordinária, e também desse seu jeito aristocrático de ser. E claro, as maravilhosas correspondências do período, muito bem narradas pelo ator Fernando Eiras, que também faz um ótimo trabalho de incorporar, na minha opinião, o melhor até então Nietzsche do cinema. Pedi a minha mãe que desse ao Sr. Brandt uma foto minha, a melhor que tivesse. O Sr. Brandt, da Universidade de Copenhague, está dando um curso sobre meus livros. na verdade, dirijo meu senhor, meu caro Sr. George Brandt, onde encontrou esta coragem para falar em público de um ser desconhecido. Somente o depois de amanhã me pertence. Alguns homens nascem póstumos. de amanhã me pertence. O que é isso? 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 Obrigado.